Olha só essa fila aqui na rodoviária do plano piloto na loteria. Ela está grande! Você acabou de registrar os números da sorte aqui? Está com expectativa? Eu estou com expectativa de ficar milionário. E o que você vai fazer com essa grana toda? Não sei não, só depois que ganhar. Nessa loteria aqui a procura está tão grande que até o papelzinho próprio para fazer o jogo da Mega da Virada acabou. Aqui só tem o normalzinho, que segundo as atendentes, o jogo pode ser feito neles também sem problema. Dá para registrar como Mega da Virada. Está com fé que às vezes o ganhador pode sair daqui? Se você ganhar, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Sinceramente, não fez. Viajar. Qual seria o destino? Eu no Brasil, primeiro. ia levar quem com você? Ah, para encontrar segredos. A probabilidade de alguém ganhar nessa loteria é uma para 50 milhões. Existem alguns números que saem mais, outros que saem menos. É bom dar uma olhada e pode aumentar a sua chance. Mas o que aumenta a chance mesmo é a quantidade de números apostados e a quantidade de números apostas.